O primeiro santo exatamente de todo esse ciclo, Jô Nino. Hoje pela manhã, que coisa mais linda, os fiéis marcando presença na Colina Santo Antônio, aqui onde nasceu o Aracaju, aqui na sede do Sistema Talaia de Comunicação, Colina Santo Antônio, agradecendo e também recebendo o Pão Bento. Agradeço particularmente a minha amiga querida, Aline Aragão, trouxe o meu pãozinho que vou levar pra casa com todo carinho. Vamos ver? Ela, a moça de Graco Cardoso, Aline Aragão. Aline, balança aí, menina. Foram dois anos de espera e doze dias de preparação até este 13 de junho. São Pedro deu uma trégua na temporada de chuva e os devotos de Santo Antônio chegaram cedo à colina que leva o seu nome para a primeira celebração que começou às seis horas da manhã e foi presidida pelo Frei Francisco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Vossa infinita bondade, dignados a abençoar esta água em que vamos ser aspegidos. Santo Antônio, pra mim, me representa tudo. Minha vida, minha saúde, minha família. Como eu nasci, me criei, casei e continuo morando no Santo Antônio, sendo paroquiana do Santo Antônio. Estou esse ano, principalmente, para agradecer pelo que o passeio que estamos passando em nossa família. Ao longo do dia serão realizadas cinco celebrações. A última acontece às seis da noite, seguida de procissão pelas ruas do bairro Santo Antônio. Um dos momentos mais esperados na missa é a bênção dos pães. O pão de Santo Antônio é sinônimo de caridade, fartura e eucaristia. Essa tradição começou com um dos milagres do santo, que teve como protagonista o menino Tomazito, um bebê de apenas 20 meses que se afogou em um poço d'água. Desesperada, a mãe da criança pediu ajuda ao santo e disse que se conseguisse esta graça, ia dar aos pobres a mesma quantidade de pão igual ao peso do menino. E milagrosamente, Tomazito voltou a viver. Todos os anos, durante a celebração de Santo Antônio, os devotos levam pães à igreja para que sejam abençoados e depois distribuídos. O pão é sagrado, a gente arredando o que se recebe. Então, se a gente dá, a gente recebe o dobro, mas o pessoal não tem, muita gente não sabe disso. Só vem mais para levar e comer, como eu vejo o pessoal instruindo, não tem consciência. Você não tem essa tradição de trazer todo ano? Todo ano, sempre que eu posso, eu venho, tanto trago como levo. Neste ano, a festa de Santo Antônio tem como tema Santo Antônio, pregador da esperança. E o lema A esperança da misericórdia divina se torna luz nas trevas do desespero. Este ano, a gente tem a graça de retomar esse momento tão importante na vida, na religiosidade do nosso povo, onde a gente aproveita para comunicar a mensagem de Santo Antônio própria para esse tempo. Mensagem de esperança, mensagem de paz e de bem. É muito lindo, né, Frei? E, acima de tudo, essa mensagem que você também enfatiza, Frei, de esperança, de muita fé para o nosso povo, é o que mais precisamos. Obrigado.